Olá, meu nome é Mariana Fugisau, eu sou ilustrador e capista de alguns livros da Editora Capulana. Dentre os livros que eu ilustro estão os do escritor angolano Pepetella, incluindo esse último aqui, O Desejo de Que Anda, que está agora em pré-venda no site da Editora Capulana em formato físico e e-book. Eu vim aqui para ler um pequeno trecho para vocês do livro, para vocês ficarem curiosos. É um trecho que está no capítulo 3. Era um cântico suave e doloroso que uma criança um dia ouviu. Disse aos amigos que riram, agora a água canta? É tão bonito, mas tão triste, repetiu a criança. Cassandra disse o nome. O prédio ao lado, onde Cassandra morava no nono andar, apresentava já alguns apartamentos com paredes de tijolos. Como aquela gente conseguira subir com os tijolos pelas escadas periclitantes, era um mistério para os vizinhos. Vozes se levantavam, devia desalojar seus refugiados e terminar a construção de edifícios segundo todas as regras. Assim era um perigo para toda gente. Os que habitavam lá e os que se encontrassem embaixo quando tudo desmoronasse. Mas os inquilinos clandestinos pouco se preocupavam. Antes morar ali que na rua. E se ruísse com eles lá dentro, nada aconteceria. Então não estavam em pleno largo do Kinaxiche, onde as quedas não magoam ninguém? Cassandra insistia. Os pais não quiseram ouvir o cântico. Os amigos riam. Cassandra pirou de vez, diziam. Então não é maluco quem ouve o que mais ninguém ouve ou quem vê o invisível para os outros. E no entanto, o cântico subia, cada vez mais dourido, das águas escuras onde rãs e cacussos coabitavam no meio de plantas de folhas redondas. Cassandra deixou de falar nisso por inútil. Mas muitas vezes se punha à beira da lagoa, ouvido atento, o pé ritimão da música. E a sua cara de menina entristecia como as flores ao fim da tarde. Espero que tenham gostado e vão atrás do livro. Até!